Música Boa tarde, boa tarde meu povo, tudo bem, tudo tranquilo, estamos retornando para mais uma aula de história diretamente do Estúdio 1 do canal Educação, transmitido para toda a galáxia, professor César Roberto, seu professor de história, uma botagem especial para a nossa amiga Livramento, nossa intrépida intérprete de Libras, nossa diretora de estúdio, a Janaína, Francisco também nos acompanha nesse processo de interpretação da Libras. Lembrando aí o nosso cronômetro Janaína, para nós termos uma base boa dessa aula. Então meus queridos, vamos lá, vamos dar sequência sobre a reação dos africanos diante da opressão, da exploração. Nós estamos aqui fazendo, viu galera, essa aqui é a segunda aula, nós estamos desmistificando aquele entendimento que durante muito tempo teve, que os africanos, eles foram bastante dóceis, vamos dizer assim, tem pessoas que até chegam a falar esse termo, que é um absurdo, em relação à dominação, de forma alguma, desde o primeiro momento que os povos africanos reagiram com muita garra diante da opressão, que eles estavam sendo submetidos pelos europeus. Desde a aula passada, que nós estamos comentando alguns exemplos de algumas manifestações de reação desses povos africanos em relação à dominação europeia. Só para contextualizar um pouquinho, fazer um link rapidinho com a aula anterior, porque é muito importante você estar conectado em relação ao tempo que está acontecendo essa história que nós estamos estudando e o local. Então vamos lá, o local é a África, continente africano, de boa. Agora, o tempo é o século XIX, é 1800 e tanto, beleza? Século XVIII, Revolução Industrial. Século XIX, neocolonialismo ou imperialismo na África e na Ásia. E no século XX, essas colônias vão se tornando independentes. Assim com um bom atraso em relação a nós, porque se o Brasil se tornou independente, politicamente falando, em relação a Portugal, em 1822, no comecinho do século XIX, somente no final do século XIX, começo do XX, que essas colônias europeias na África vão se tornar independentes. Na aula passada nós vimos o caso de alguns países, como por exemplo o Egito, como o Sudão, Gana, agora vamos trabalhar a Líbia. Líbia, qual é o grande lance da dominação africana na Líbia? É que na Líbia, pessoal, não houve, há uma característica que destaca naquela região, é que a presença, foi um movimento de resistência com a presença europeia, teve maior duração. Então, eles foram bastante determinados em relação a esta reação contra a dominação europeia. A Líbia estava ocupada pelos otomanos, quando foi invadida pelos italianos em 1911. Saiu de uma dominação e entrou em outra, não é verdade? Estava sendo dominada pelo Império Turco Otomano, mas em 1911, os italianos chegam e chegam com tudo, e dominam a Líbia. Os italianos exerceram um domínio precário sobre algumas cidades líbias, e enfrentaram grande resistência no interior. No interior, o negócio foi brabo. Brabo para quem? Para os italianos, né? Porque os líbios agiram com bastante ênfase. O controle da Itália sobre a Líbia somente foi completamente estabelecido, viu galera? Em 1932, durante o governo fascista de Benito Mussolini. Aí, as histórias se conectam. Para que você está estudando, por exemplo, a ascensão dos movimentos, movimentos nazistas, movimentos fascistas, o nazifascismo, juntando aí os dois, você vai observar que uma das características destas ideologias totalitárias, galera, foi exatamente o quê? A questão do expansionismo, né? Por exemplo, no caso da Itália, a Itália vai dominar a Líbia, na África, né? Um outro povo, uma outra parte do globo, né? Mas isso acontecia. Por quê? Porque está dentro dessa argumentação dos fascistas e também dos nazistas, né? De que, como se tratava assim de um povo superior, teria, entre aspas, direito a mais territórios, né? A dominar outros polos, tá legal? Então, Mussolini que vai conduzir a Itália para a Segunda Guerra Mundial, ao lado do Adolf Hitler, né? Isso já é uma outra história, né? Mas só para vocês terem, assim, em mente, e para vocês conseguirem se situar, que nós estamos falando em lideranças totalitárias que defendiam o expansionismo, o imperialismo, tá? É o imperialismo, sim, né? É o imperialismo quando você observa que você está diante de um povo, né? De uma nação que ocupa outras regiões do globo, né? No caso aqui, a Itália, em relação à Líbia. Olha, depois da Segunda Guerra Mundial, galera, a Europa estava enfraquecida economicamente e passava por graves crises políticas, o que gerou a incapacidade de dominar as colônias africanas. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Terminada a Segunda Guerra Mundial, a Europa está estraçalhada, não é verdade? Olha essa foto. Londres, bombardeada. Ainda tem, ó, fumaça de explosivos, né? Você está vendo prédios demolidos. E o povo, lógico, se esforçando aí para levar uma vida, tentando levar uma vida normal que não consegue. De repente está aqui, senhor, essa senhora, uma criança empurrando um carrinho de bebê, lá vem um avião alemão e joga bombas, né? Sobre Londres. Londres foi bombardeada de mãe tarde e noite, né? Então, depois de 1945, acaba a Segunda Guerra, mas as nações vencedoras, elas estão economicamente abaladas, gente. Quem é que vence a Segunda Guerra Mundial? Vence a Inglaterra, vence a França, por outro lado, quem perde? Perde a Alemanha, perde a Itália. Essas quatro nações que eu citei tinham colônias na África. Então, as nações que ganharam estão economicamente fragilizadas, estão desarticuladas, não tem como continuar exercendo, assim, um comando nas suas colônias na África. E, ora mais, se quem venceu a guerra não está conseguindo manter a dominação na Europa, agora tu imagina quem perdeu, no caso da Alemanha e da Itália. Aí sim que foi mais fácil para aquelas regiões da África, aquelas colônias africanas, né? Que eram dominadas pela Alemanha e a Itália, se tornaram independentes, né? Já que a Alemanha e a Itália perderam a guerra. E estão arrebentadas, né? Por outro lado, também, quem ganhou não está conseguindo se manter. É isso que está colocado no outro parágrafo. Depois de 1945, né? Depois de 1945, grupos políticos e milícias africanas se intensificaram e lutaram contra os colonos, tanto do ponto de vista político como ideológico. Aqui, quando está falando de colonos, nós estamos nos referindo a ingleses, alemães, né? A italianos, a franceses, tá certo? Esses colonos, eles não vão ter o respaldo das suas metrópoles. Não vão, cara. Não vão porque está todo mundo sofrendo aí. Sofreu quem ganhou, sofreu quem perdeu a Segunda Guerra Mundial. Me permitam, inclusive, fazer um paralelo com o que aconteceu em relação às colônias na América. O século XIX, o que é que acontecia no século XIX? Napoleão Bonaparte expandindo seus domínios na Europa, a expansão napoleônica. As nações estão abaladas com esses ataques de Napoleão. Resultado, a galera não tem como continuar mantendo aquele mesmo peso na dominação das colônias na América, cara. É nesse contexto, por exemplo, que muitas ex-colônias da Espanha, se aproveitando dessa fragilidade espanhola, por ocasião da dominação de Napoleão, que eles vão conquistar sua independência. Tá certo? Com certeza. Olha, a própria independência do Brasil. Quem proclama a independência do Brasil? Dom Pedro I. Chegou ao Brasil com quem? Com o pai dele, do João VI. Viu aqui de que maneira? Porque quis, não, foi obrigado. Por conta da expansão napoleônica. E por não cumprir o bloqueio continental em relação à Inglaterra. Então, indiretamente, o Napoleão Bonaparte contribuiu para a independência dessas colônias na América. Vocês entenderam? Você está fazendo aqui um paralelo, né? Com a história do Brasil, a história das Américas, para que você compreenda que algo semelhante aconteceu também em relação às colônias europeias na África. Tá legal? Na África. Não é? Porque o povo não diz? Alegria de uns, desgraça de outros. Não diz? Não diz livramento. O povo tem se ditado, né? Alegria de uns, desgraça de... Não, é o contrário, livramento. Desgraça de uns, alegria de outros. Ou seja, desgraça dos europeus, arrasado com a Segunda Guerra Mundial, alegria de quem? Alegria dos africanos, né? E lógico, então eles vão aproveitar o embalo, cara. A conjuntura era favorável, né? Para que avançassem os movimentos pró-independência. Tá certo? Bacana? Belezinha? Então, gente, é porque está tudo conectado. Do mesmo jeito que não existe isoladamente a história do Brasil, desconectada da história da Europa, por exemplo. Da mesma forma, vou estudar a história da África, desconectada da história da Europa. Não tem como. Está tudo, tem um link aí, está conectado. Tá certo? Olha essa imagem. O que vemos? Temos um tabuleiro de xadrez. De um lado, uma mão com as cores, do lado da esquerda, né? As mãos das cores dos Estados Unidos, movendo uma pecinha do tabuleiro. Do outro lado, uma mão com a representação da bandeira da ex-União Soviética. Meus queridos, trata-se de uma representação de um período chamado Guerra Fria. Guerra Fria é esse período que vai, depois da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos o final da década de 80, do século XX, em que houve uma polarização, uma bipolarização do mundo. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Do outro lado, o bloco socialista, liderado pela ex-União Soviética. Chama a Guerra Fria, né? Porque as duas mega, hiper, super, ultra-nações, Estados Unidos, União Soviética, eles, durante esse período todo, não chegaram a se atracar diretamente. Mas, apoiando um, apoiando o outro, patrocinavam, como no caso da África. Alguns países, alguns movimentos eram apoiados pelos Estados Unidos, outros pela União Soviética. Eles entravam com as armas, as duas grandes nações. Entravam com armas, munições, tecnologia, e os africanos entravam com sangue. Infelizmente, a realidade é essa. Então, meus queridos, essa Guerra Fria, que polarizou o mundo em blocos de influência capitalista e socialista, liderado pelos Estados Unidos e União Soviética. Nesse contexto, movimentos libertários se alinharam a esses polos de influência, o que favoreceu os capitalistas e socialistas, visto que esses países ajudavam os movimentos em troca de um posicionamento favorável ao regime que os fornecia recursos. Então, veja bem, tanto os Estados Unidos como os União Soviética querem aliados no mundo inteiro. Então, ao saber que na África existem movimentos de rebeldia, tanto em relação ao movimento quanto ao outro, acontece o quê? Acontece o envolvimento das duas potências. E como eu disse há poucos, os africanos vão entrar com sangue aí. E aí, lógico que tanto uma grande nação como a outra querem divulgar que tem tantas nações alinhadas a elas e tal, seguindo as suas orientações. Isso tinha um score, tinha aí uma disputa entre essas duas nações. E aí, galera, eles vão aproveitar esses momentos, vão aproveitar esses momentos para conseguirem esses apoios. Agora, interessante, porque logo após a Segunda Guerra, houve um favorecimento pró-independência, porque as nações metrópoles estão fragilizadas. Durante a Guerra Fria, não tem um outro contexto, que também vai facilitar muito, que também vai facilitar muito, vai facilitar muito, digamos assim, o patrocínio, o apoio que essa galera vai dar para eles. Está certo? Não é verdade? Ok? Então, veja que é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E olha essas imagens. Você está vendo aí essa picape camuflada. Tem quantas pessoas aí? Tem umas dez pessoas, africanas, armadas. Essas armas vêm de onde? Ou elas podiam vir dos Estados Unidos, ou então da União Soviética. E alguns são até jovens demais, correndo muito risco de vida, até mesmo de serem mortos. E nessa tela, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, é um debate em relação a um termo. Há um termo chamado descolonização. Você vai encontrar, com certa facilidade, nos livros didáticos, o termo descolonização. Descolonização afroasiática. Só que essa expressão, descolonização afroasiática, ela é questionada. Ela é questionada, porque você prefere, hoje em dia, se utilizar o termo emancipação. Por quê? É questão mesmo de semântica. Porque, observe, que tem todo um sentido. Quando você fala em emancipar, você destaca a atuação dos agentes, dos africanos como agentes da sua própria história. Para os movimentos de resistência, o termo descolonização, o termo descolonização, ele significa o quê? O termo descolonização, ele vai significar uma saída voluntária dos colonos. é como se eles gostassem, gostassem de, é como eles tivessem tido, teria sido uma opção, dos próprios colonos, dos próprios colonos, no sentido de se libertar, das nações metropolitanas. Como se fosse uma coisa voluntária. Não, saiu porque quis. Saiu porque quis. Mas, na verdade, ok, mas, na verdade, não foi uma saída voluntária dos colonos, né? Na verdade, isso seria o quê? Corrido mais pela luta do que simplesmente pelo desejo das potências imperialistas europeias. Vocês estão entendendo? Ah, professor, isso é bobagem. Não, não é bobagem, não. Por quê? Porque aí depende, veja que são dois sentidos diferentes. Quando você fala descolonizar, né? É tipo assim, ah, eu sou colono e não quero mais ser colono. Eu só, tipo assim, colono, era um colono inglês, um colono alemão, um colono belga, que estava na África. Então, descolonizar, os colonos abandonaram a África. Mas não foi isso, não. O que houve mesmo foi a emancipação. Quando fala emancipação, já você muda o foco. Você tira o foco do colono e foca no africano, né? Tira do europeu e bota para o africano. Desta maneira, meus queridos, busca transformar os colonizados, ou seja, os africanos, em agente da sua própria história. Olha, olha que aí muda a cena. Não é verdade? Porque você tem dois atores, você tem o colonizador e o colonizado. O colonizador é europeu, o colonizado é africano. Quando eu falo descolonização afrasiática, eu remeto mais para esse entendimento que foram os colonos que se retiraram da África. Quando eu falo emancipação, né, dos colonizados, em relação à dominação, tá? Porque esse lance de ser agente da própria história, novamente, faço um paralelo, né, com a história do nosso país. Por exemplo, há 200 anos atrás, quem proclama a independência do nosso país em relação à nossa antiga metrópole, não fomos nós, digamos assim, nós brasileiros. e foi quem, professor? Ora, foi o filho do rei de Portugal, Dom Pedro I, né, que proclama a independência, muito mais movido por interesses pessoais, particulares, do que interesses envolvendo a nação. Então, definitivamente, nesse exemplo aqui, da independência, nós não fomos agentes da nossa própria história. Tá entendido? Tá? Beleza. Novamente, um outro exemplo, a abolição da escravidão no Brasil. A abolição da escravidão no Brasil, pessoal, então, foi um ato que foi formalizado pela princesa Isabel em maio de 1888. Não, naquele exato momento, você pode até dizer que nós não fomos agentes da própria história porque foi a filha de Dom Pedro II, neta de Dom Pedro I, bisneta de Dom João VI, né, que proclamou, que assinou o fim da escravidão no Brasil. Mas, cabe a nós, professores, estudantes de história, evidenciar, né, a participação efetiva de grandes abolicionistas, né, Luiz Gama, por exemplo, né, que tem uma participação brilhante, brilhante mesmo, na defesa da abolição da escravidão, o próprio Eta Castro Alves, dentre outros, tá? Então, é preciso compreender direitinho essa questão de quem é que tá protagonizando esses movimentos, né? Cresceram e se intensificaram os movimentos africanos pela libertação, ou seja, extrapolou, os africanos não aguentam mais, né, de serem tanto explorados, tanto dominados, tanto maltratados. Vai pipocar na África vários movimentos pela libertação, como, por exemplo, Frente da Libertação Nacional na Gélia, Movimento Popular pela Libertação de Angola e a Frente Nacional de Libertação de Angola, a Frente de Libertação de Moçambique, dentre muitos outros, dentre muitos outros, né? Então, observe que esses movimentos organizados, eles começam a emergir, né, em várias partes da África e o objetivo é esse, é lutar contra a dominação europeia. Tá certo? Esses movimentos eram liderados por quem? Por intelectuais e militares que muitas vezes acabavam ocupando o poder conforme os colonizadores deixavam os novos países africanos, né? Então, veja, alguns iam estudar em Londres desses africanos intelectuais, né, nós temos em uma aula posterior, eu pudei até detalhar alguns deles, né, alguns foram estudar nos Estados Unidos e quando eles retornam com outra visão, né, do mundo, né, outra percepção, aí eles vão assumir esse protagonismo de lideranças, né, nos movimentos pela libertação da África, como também alguns militares. Mas tem uma coisa, pessoal, que incomoda, é, é, o que é que vai acontecer quando eles chegarem ao poder. Bom, um outro exemplo clássico de resistência africana ao imperialismo foi o que aconteceu em Madagascar. Ah, professor, fica onde Madagascar? Está aqui, no Globo, está vendo? Fica ali ao lado da, no sul da África, né, a era de Madagascar. O reino de Madagascar, ele era independente até a década de 1880, liderado pelo primeiro-ministro, Ayni Lauro Voni, nome meio complicadinho, né, que passava por um processo de modernização. Isso aqui é interessante, por quê? Em Madagascar, os africanos, eles, estavam decididos, Madagascar, né, é, estavam decididos a quê? A, é, é, empreender estratégias de modernização de acordo, né, com os próprios critérios, necessidades dele. Ao contrário dos europeus, que tinham aquela tese, né, é, é, aquela tese de, é, trazerem a civilização, né, os agentes, né, da modernização da África, seriam eles, os europeus. Mas não, em Madagascar, eles acham que tem que ser ele mesmo. Olha aqui a pergunta do nosso bate-papo. Nosso amigo pergunta, é, ainda, existe esse tipo de escravidão? Não, não, aqui nós estamos falando do século XIX, né, é, o que tem, muitas guerras tribais na África, né, muitos confrontos armados, tá? Bom, a intenção de Rai Nilavioni era qual? Era garantir a independência e a soberania de Madagascar e transformá-lo em um Estado civilizado aos moldes ocidentais, tomando como referência a Inglaterra, né, a França, a Alemanha, só que também ele não vai ter êxito, não, né? os interesses franceses sobre a ilha de Madagascar e a procura por eliminar a influência britânica na região, levaram o governo francês a obitar por invadir Madagascar em 1883, no finalzinho do século XIX. Madagascar até que resistiu muito, né, porque as outras dominações por nações europeias foi bem antes, né, foi bem antes. Nesse contexto, o governo de Nilavioni e o processo de modernização do país foram desmantelados pela colonização francesa. A França não quer, não tem interesse que Madagascar se modernize. Para quê? Por quê? Então, vai impedir ao máximo. De qualquer maneira, a independência de Madagascar só foi obtida oficialmente em 1960. 1960. Tá certo? Já no século XX. A segunda metade do século XX. Então, como eu falei há pouco, no início da aula, ao longo do século XIX, se estabeleceu a dominação das nações industrializadas europeia no continente africano. no final do século XIX, começo do XX, e até mesmo no decorrer de todo o XX, do século XX, vamos ter os processos de independência dessas colônias europeias na África. E o Sudão? O domínio dos otomanos na região do Sudão estendia-se desde 1821. Gente, os otomanos, foi um império que desapareceu logo após a Primeira Guerra Mundial, Império Turco-Otomano. Ele foi todo desarticulado. Aí, outras nações se apoderaram, se apoderaram desses domínios dos otomanos. No caso do Sudão, muito bonito as roupas dos africanos, eu acho interessante, que são coloridas, esses colares que eles usam, homens e mulheres, de uma criatividade, algo bacana demais, legal. E passou a ser questionado, no caso da do Sudão, voltando aqui para o Sudão, após o início da Revolução Urabista no Egito. Nós comentamos na aula anterior, isso aqui é uma sequência, são duas aulas, na aula anterior, nós falamos sobre a Revolução Urabista no Egito contra o domínio britânico. Então, o eco dessa Revolução egípcia no Sudão ficou conhecido como Mandia. Mandia, ou seja, acabou repercutindo, foi um levante no Sudão contra o domínio dos otomanos, que assumiu a característica de jihad. Jihad, pessoal, a Guerra Santa, defendida pelos muçulmanos contra os infiéis. Jihad. É preciso destacar também que o continente africano, ele teve significativas áreas que foram ocupadas pelos muçulmanos, né? Então, os africanos se converteram ao islamismo, né? Para quem Alá é o único Deus, o Corão é o livro sagrado, entendeu? Maomé é o principal profeta, tá certo? As bases do islamismo. E aí, quando você mistura o desejo de uma nação se tornar independente, galera, quando se mistura com o quê? Quando se mistura com esse sentimento religioso, ah, meu irmão, ah, minha irmã, pois é este povo vai lutar com tudo, porque eles têm certeza que estão lutando em nome de Alá, em nome de Deus, tá certo? E que se morreram vão para o paraíso, né? Estão agradando o Alá, né? Então, veja que esse ingrediente religioso dá um impulso vigoroso para esses movimentos, galera. É foi o que aconteceu, no nosso caso, aqui na América Latina, nós não tivemos esse ingrediente, digamos assim, ingrediente religioso, mas no caso da África, sim. Então, junta aquela vontade de derrotar a metrópole, né? Junta com essa vontade de se libertar dessa dominação de um povo que suga suas riquezas e tal, com o ingrediente religioso, ah, sai da frente, cara, né? Porque eles vêm com tudo mesmo. Foi o que aconteceu no Sudão. O governo formado, isso no Sudão ainda, o governo formado pelo movimento madista, existiu até invasão inglesa, iniciada em 1896. E aí você observa que já no final do século XIX, assim, um pouco tardio, né? A dominação da Inglaterra, considerando as outras regiões da África que eles dominavam. A vitória inglesa é explicada pela superioridade técnica e pelo fator surpresa, pois o governo jihadista do Sudão não esperava ser invadido pela Grã-Bretanha. Mas, rapaz, foi santa inocência, né? Muita ingenuidade. Achar que os ingleses não iriam ocupar o Sudão. Por que não? Já tinham ocupado a África quase toda, né? Por que que iam poupar o Sudão? Né? Não. Então, foi uma avaliação muito equivocada, né? Do governo jihadista. Tá legal? Com isso, o Sudão madista, ele deixou de existir e o Sudão somente alcançaria sua independência na década de 1960, né? Então, é uma independência muito tardia também, né? Quando você compara conosco, a nossa foi em 1822, né? Ainda no começo do século XIX e eles aí na segunda metade do século XX, o Sudão. Quanto mais tempo, galera, quanto mais tempo uma colônia dessa é dominada, né? Mas ela é sacrificada, lógico, né? Nas suas riquezas, na autoestima do seu povo, né? Agressão, a capacidade de reagir a essas dominações. Então, tudo isso você tem que ponderar, né? Tudo isso tem que ponderar. Tá legal? Antes de ler essa frase, né? Perdão, isso é uma citação, não é uma frase? A citação, tá aí a referência bibliográfica do Sardam, observa essa gravura, né? Que ela é de janeiro de 1960, olha aí a fonte, e o que vemos? Na primeira imagem, dá para entender que esse senhor é um europeu, sendo transportado por africanos, e observe, pessoal, observe que um puxando aqui, né? Esse carrinho, e o outro vem, uma criança, né? Ao invés de estar estudando, tá fazendo o quê? Tá, tipo, abanando, né? Protegendo do calor, do sol e tal. Tudo bem, tudo bem em vírgula, tudo mal. Acontece a independência, e olha só, continua os africanos, um africano, o mesmo africano levando, o outro protegendo do sol, abanando, e ao invés do europeu, um outro africano, que passa a se apoderar do poder, e mantém essas mesmas práticas que os europeus tinham de explorar o povo. E olha só, me parece uma apologia, um enaltecimento desse rei, pode ser um rei, viva balambo, viva balambo, olha, viva balambo, tá cheio de viva balambo aqui, né? É como se tivesse numa campanha eleitoral, ou seja, mudaram os dominadores, mas os dominados continuam o mesmo, os africanos, mudou, mudou os dominadores, no primeiro quadrinho, no de cima, o dominador é um europeu, e no quadrinho de baixo, o dominador é um africano, né? Que chegou ao poder, e vai manter a mesma prática que os europeus tinham, cara. Então, isso, para o povo africano, foi nada bom. Vamos ouvir nosso mestre, professor Sardão, o que é que ele diz? A crise é, antes de tudo, institucional. A democratização, entre aspas, isso aqui, como é que é a democratização? Nós estamos vendo aqui do lado. Gerou pluripartidarismo, ou seja, vários partidos, e uma certa liberdade de imprensa. Certa, porque não é plena. Ainda havia alguma censura, algumas limitações, tal, até porque quem está no poder como um ditador não vai aceitar muita liberdade de imprensa, não, viu? Seguindo aqui o texto, mas não o princípio, opa, opa, peraí, para tudo, não o princípio fundamental da alternância de poder. O que é que é isso? O princípio fundamental da alternância do poder é um princípio democrático. O cara se candidata, faz campanha, se elege, toma posse, vai ficar naquela função durante algum tempo. É o mandato dele. Terminou o mandato, novas eleições, outra posse, outro mandato, e aí, sucessivamente, o que é que é isso? Alternância de poder. O que é que estava acontecendo? O que é que acontece, aliás, na África? Não há essa alternância no poder. O cara, olha o que é que acontece. Uma vez no poder, um presidente, às vezes, um antigo ditador, vagamente convertido, às vezes, um respeitável democrata, olha como o democrata está, entre aspas, festejado pela sociedade internacional, não pretende a criatura, de maneira alguma, perdê-lo nas urnas. Ou seja, uma vez no poder, não quer mais saber de eleições. O cara só falava em eleição antes de chegar ao poder. Isso vale para a África, vale para qualquer lugar do mundo. uma vez chegado ao poder, ele não pretende, de maneira alguma, perdê-lo nas urnas. Perdê-lo nas urnas. Suas tropas, opa, farão o necessário para mantê-lo. Mantê-lo onde, galera? No poder. Ou seja, os militares farão de tudo para manter aquele cara no poder. E ele vai utilizar de quais artifícios? artifícios. Fraude eleitoral é grosseiramente praticado na maior parte dos países. Antes, durante ou depois das eleições. Como é que é isso, professor? Fraude eleitoral é, nos relatórios das votações, alterar o resultado. Muito fácil, um papel, uma folha, daí a importância e a segurança da urna eletrônica. que até agora nada de científico, nada de prova concreta em relação a essas ferramentas modernas de contabilizar votos. No caso da África, é algo muito comum, fraudes eleitorais. Aí você está vendo. O cara se perpetua no poder, utilizando da força, utilizando dos seus militares, utilizando de fraudes eleitorais e utilizando da violência. Então, isso aqui é uma triste realidade. É como se esse cara aqui, esse africano, o senhor Balambo, e aí é ele mesmo, isso aqui é um cartazinho, estou vendo aqui a fotozinha dele. O senhor Balambo, era como que ele, no passado, ele criticava esse europeu aqui, esse de cachimbo, de óculos escuros, mas na prática, com o tempo, o que nós constatamos? Que o senhor, Mr. Balambo, o que ele queria era aproveitar, era de viver esses privilégios que os europeus tinham. É tipo assim, agora chegou a nossa vez, não é legal, porque o senhor Balambo pode ter inclusive enganado muitos africanos, dizendo que ele era diferente dos europeus, queria garantir a alternância no poder, coisa nenhuma. então mudam os opressores e mantêm os oprimidos. E olha essa imagem, jovens, fortemente armados, um país africano, porque a institucionalização de uma democracia nesses países resta-emancipados não tem sido fácil, nem um pouco. Grupos que lutaram pela independência e seus aliados impedem uma democracia plena e geram uma crise interna nos países africanos. Compreende? Então, muita instabilidade política, muita instabilidade política nos países africanos. que já não bastasse, pessoal, já não bastasse século de exploração por parte das nações europeias, não bastasse já as sequelas desse período da colonização, se já não bastasse as desigualdades sociais, a enorme pobreza na África, se não bastasse a questão de uma fome generalizada, da dificuldade, mesmo do básico de alimentação, não bastasse as epidemias, as doenças que eles já foram vítimas, os africanos, muito propício ao contágio, à forma de vida deles. Se não bastasse todas essas tragédias, ainda tem a guerra civil, africanos contra africanos, se matando pelo poder. E esta imagem é que nos deixa mais tristes ainda, são jovens, rapazes, moças, armados, ao invés de estarem na escola estudando, ao invés de estarem portando livros, estão portando armas, armas de grosso calibre, o rapazinho dando sinal de ok, uma vida perigosa, ele não sabe quantos anos vai viver. Então, na tentativa de estabelecer o que eles acreditavam serem estados ideais, esses revolucionários muitas vezes acabavam reprimindo opiniões contrárias aos seus governos, permanecendo no poder por mais tempo do que eles deveriam. Sim, ora, mas se o mandato é quatro anos e o cara já está com 20 anos na presidência de um país africano, ele está extrapolando, não é não? Ele está indo além. ele está indo além do que ele de fato deveria ter permanecido. e, meus queridos, minhas queridas, para manutenção do poder, esses líderes africanos, eles utilizam de estratégias nada democráticas, como, por exemplo, as fraudes eleitorais, o uso da força militar, repressão e torturas, chegando a casos de mortes e genocídios. Genocídio, você sabe o que é? Gênero, um povo. Cídio, morte de um povo. Está aqui as ferramentas. Está legal? É que nem me lembrei da música do Palavra do Sucesso, que é como se fosse, os ditadores mostram as suas armas, as armas deles são essas aí, fraudes eleitorais, força militar, repressão, tortura, morte e genocídio. Então, é algo que resulta numa situação de muita instabilidade. Vamos para as questões? Vamos colocar em prática toda essa teoria. O que diz esse enunciado? Novos países, vamos grifando, novos países emergiram na luta contra o colonialismo. Tratava-se de um processo de mudança que teve início logo após o término da guerra na Europa. Segunda Guerra Mundial e se intensificou na década de 1950. Beleza. Os impérios coloniais, construídos em grande parte no século XIX, pareciam iniciar, de fato, um processo de liquidação. Eles estão se tornando independentes. Na África, na Índia, na Indonésia, era como se ingleses, franceses, belgas, portugueses e holandeses começassem a sentir que a dominação do homem branco sobre o planeta Terra estava em fase de extinção. Ou seja, em outras palavras, aquela dominação que começou a ser estabelecida no século XIX, a partir do século XX, começa a desmoronar. Os povos africanos liderando processos de ruptura, de independência. Mas o que esse cara quer? Está aqui. O comando da questão. Os processos de descolonização da Ásia e da África, referido no texto, ocorreram no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto em que? Que contexto é esse? Qual o contexto da descolonização? Ah, interessante. Descolonização, nós até questionamos esse conceito anteriormente, esse sentido de toda aquela revolução que houve por parte dos colonizados. Vamos analisar a alternativa. A. A divisão do mundo em dois blocos ideológicos distintos, bem como a política de equilíbrio resultante, foi fator de adiamento do processo de libertação nas colônias, no processo de libertação nas colônias. Bom, vamos lá. Na alternativa A, diz o seguinte, a divisão do mundo em dois blocos ideológicos distintos, vamos grifar fator de adiamento, fator de adiamento no processo de libertação das colônias. Na verdade, não foi fator de adiamento, por quê? Porque acabou, pessoal, acabou contribuindo e muito, por isso que a gente, essa questão da polarização, por isso que a gente vai colocar como errado, tá legal? B. A ascensão dos movimentos nacionalistas de cunho fascista na Europa inspirou as colônias também à busca pela composição de suas referências políticas nacionais. Aqui, galera, a gente vai grifar isso aqui, fascista. Não foram esses movimentos nacionalistas fascistas que inspirou as colônias a se tornarem independentes. Vamos colocar errado por conta disso. C. As burguesias metropolitanas, que tiveram seu poder econômico ampliado com a vitória sobre o regime nazi-fascista, apoiaram os movimentos pró-descolonização. O que você acha? Você acha que apoiou, que eles apoiaram os burgueses metropolitanos? Mas como? Aí é contrariar a lógica, porque se esses burgueses se beneficiavam das riquezas que eles extraíam exatamente do continente africano, mas é lógico que eles não iam apoiar. Então, essa alternativa também está errada, gente. D. As tensões ideológicas, características da Guerra Fria, influenciaram no alinhamento de áreas descolonizadas a uma das grandes potências do mundo bipolar. Então, esta é a alternativa correta? Por quê? Porque ela fala o seguinte, aquela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética repercutiu, reverberou na África através do apoio a um ou a outro grupo que lutava pelo poder. Essa é a alternativa correta. Tá bom? Passemos para a próxima? Não. Vamos aprender e o que tem de errado não é? O incondicional auxílio norte-americano por meio do Plano Marshall às colônias deflagradas contribuiu para o recuo das potências colonialistas e seus aliados. Não, pessoal, vamos lá. O Plano Marshall foi um plano de reconstrução de alguns países europeus bancado pelos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas quem foi beneficiado do Plano Marshall? Foi beneficiado a França, foi beneficiado a Inglaterra, foi beneficiado do Leste Europeu porque os Estados Unidos tinham um medo danado que é que as ideias socialistas que estavam sendo projetadas pela União Soviética chegassem até a Europa. Europa fragilizada logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, o Plano Marshall tinha também essa pretensão de dar uma freada nesta ameaça ou pretensa ou suposta ameaça socialista. Agora, na Europa, agora, Plano Marshall na África? Não, 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 não. Por isso que está errado. Está certo? Por isso que está errado. Vamos para a próxima. A chamada Partilha da África deu-se no fim do século XIX em um contexto em que as potências nacionalistas europeias tinham expandido os seus domínios pelos continentes asiáticos e africanos. Sobre o processo de partilha da África é incorreto afirmar que muito cuidado com essa malandragem que elabora questões de prova. Ele te pede aqui numa sequência de sete, oito, nove, dez questões, pede que você marque a correta, marque a correta e aí, de repente, surge uma que te pede para marcar a incorreta e você vinha naquele embalo marcando só as corretas, a correta, a primeira correta que você veio remarcar, tenha cuidado, aqui você tem cinco alternativas, tem quatro corretas e uma que está incorreta. Vamos analisar cada uma delas. O que é que diz a alternativa A? A Conferência de Berlim, ela foi decisiva para organizar os domínios europeus sobre o território africano. Beleza, de boa. A Conferência de Berlim, exatamente, que organiza aquele domínio. É bem verdade que sem a participação dos africanos, foi a revelia dos africanos. Tanto é que cometeram muitas atrocidades ali. Colocaram tribos rivais no mesmo território para acabar de se matar e foi uma confusão, foi uma loucura. Agora, está correto. Eu vou marcar? Não. Para marcar é errada. Passemos, então, a analisar a alternativa B. Vamos avançar. A França foi o único país a não estabelecer domínios coloniais em território africano. E aí, o que você acha? A França? O único a não estabelecer domínios? Não, está incorreto. Essa daqui está incorreta. A França tinha, sim, muitos domínios. A França, Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica. Então, a alternativa B, ela é a alternativa incorreta. Vamos aproveitar para aprender com as outras três alternativas. e o que é que elas dizem? Se o Congo passou a ser, o Congo passou a ser um território submetido ao domínio particular do rei Leopoldo II da Bélgica. E é verdade. E cometeram tantas atrocidades, tanta barbaridade. Terminando essa aula, se você, por curiosidade, der uma olhadinha, uma pesquisa aí na internet, sobre o Congo Belga, colonização do Congo Belga. Olha, tem cada fotografia terrível. Aqueles africanos que se rebelavam contra o domínio Belga, eles condenavam a cortar as mãos, cortar os pés. Era assim, algo bastante doloroso. Bom, vamos então para a alternativa D. Isso aqui está correto, deixa quieto. A partilha da África pode ser enquadrada no fenômeno mais abrangente, denominado neocolonialismo. Isso é verdade. Se tivesse colocado colonialismo, estaria errado, porque colonialismo em relação ao século XVI, XVII, século XVIII, aqui nós estamos falando de partilha da África, então, é século XIX, então é neocolonialismo, neocolonialismo está correto. Na alternativa E, muitas tribos e etnias africanas diferentes ficaram circunscritas ao mesmo território na ocasião que o continente africano foi dividido. Está correto, gente, foi na conferência de Berlim, foi na conferência de Berlim que isso aconteceu, como você já sabe. Está bom? E nessa questão, o que é que ela pede? Assinale a alternativa correta a respeito da expansão imperialista na Ásia e na África na segunda metade do século XIX. O que é que a alternativa ela derivou da necessidade de substituir os mercados dos novos países americanos uma vez que a Constituição dos Estados Nacionais foi acompanhada de políticas protecionistas? Não. A se fosse, se tivesse acontecido isso, seria maravilha proteger a economia desses países re-emancipados se isso de fato não aconteceu. Por isso que está errado. B, ela foi motivada pela busca de novas fontes de matérias-primas de novos mercados consumidores fundamentais para a expansão capitalista dos países europeus. Agora sim, agora nós estamos tratando da alternativa correta, porque vai falar em busca de novas fontes de matérias-primas e também de mercados consumidores. Poderia ter colocado também, mas outros dois fatores, que seria a busca por mão de obra barata, porque a mão de obra dos trabalhadores nas matrizes é bem mais cara e também áreas de investimento, capitais eles tinham de sobra. O que é que diz a alternativa C? O que é que ela tem de errado, cara? Ela foi consequência direta da formação do segundo império alemão e da ampliação de suas rivalidades em relação ao governo da França. não, não, o que é que tem a ver? Assim, uma questão bem local da Europa repercutir na dominação da África? Não, 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 não. D, ela atendeu primordialmente, olha a ênfase, a necessidade da expansão demográfica em diversos países europeus decorrente da política médica preventiva e programa de saneamento. não, gente, aqui está dizendo o seguinte, está errado, está dizendo que houve um aumento da população, uma expansão demográfica na Europa e daí a necessidade de estabelecer colônias na África. O que ele está dizendo é isso, na alternativa D, em outras palavras. Então, não houve isso, remanejamento de população europeia, porque já estava tendo um crescimento demasiado em direção às colônias, isso não aconteceu. Está legal? E aí, o que tem de errado na alternativa E? Ela, ela quem? Olha lá o enunciado, está falando na expansão imperialista na África e na Ásia. Ela viabilizou a integração econômica mundial, favorecendo a circulação de riqueza, tecnologia e conhecimento entre os povos e regiões envolvidos. Um E bem grande de errado. Meu irmão, minha irmã, que história é essa de circulação de tecnologia e de conhecimento? Porque os europeus construíam ferrovias na África, mas não ensinavam a engenharia das ferrovias para os africanos. Eles botavam lá os telégrafos, mas não ensinavam para os africanos como fabricar, como dominar a tecnologia. Então, não houve definitivamente essa circulação nem de riqueza, nem de tecnologia, nem de conhecimento entre povos dominados, entre povos dominadores e os povos dominados. Está legal? Meus queridos alunos, nós vamos encerrando por aqui mais essas duas aulas de história e hoje nós tratamos sobre a reação dos povos africanos em relação à dominação imperialista. Um abraço virtual e até a próxima aula. e até a próxima aula. e até a próxima aula.